A celebração do Cio da Terra é a grande expressão de fé e de vida da comunidade São José do Paraíso que aconteceu neste último domingo, 24 de novembro. Ela veio com as bênçãos das chuvas que Deus nos enviou. Começou desde amanhã com a grande peregrinação no caminho do paraíso pela folia do divino de Piracicaba. Pela presença dos nossos irmãos do Clube dos Cavaleiros de Torrinha. A festa deste ano pôde contar com a presença de inúmeros visitantes e devotos. Ela iniciou-se exatamente às dez horas, quando Deus nos dava a trégua das chuvas para iniciar a Santa Missa. Na procissão da entrada, acolhemos os peregrinos e a cruz do Cio da Terra, da solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, nos foi preparada logo após a entrada dos dons, do café em grãos, do pão amassado, que são preparados durante a celebração. A cruz do cafeicultor é levantada no alto da figueira com esta frase, Somos pau da mesma cruz. E durante toda a missa foi-nos torrado o café, para que depois fosse servido no final da Santa Missa, como sinal simbólico do trabalho do dom da terra. A expressão do ato penitencial foi magnífica, lembrando-nos com muita emoção o respeito que devemos ter às mulheres. A procissão das oferendas, tão emocionante como todos os anos, trazendo os frutos da terra, os dons do trabalho, A piedade das famílias, a oferta de suas prendas, que depois são oferecidas na quermesse, tudo o que a terra produz e contém. A procissão da entrega da sacaria de café, um dos momentos mais emocionantes. Todos os homens, jovens e mulheres, nos ombros, trazem as primícias da sua colheita. Dos frutos da terra, nós partilhamos o pão e o vinho, Dom de Cristo, santa comunhão, dom maior deste domingo para todos nós cristãos. A missa encerra-se com a grande homenagem à nossa mãe e padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Obrigado a todos que participaram. A viola de torrinha, os violeiros da viola caipira, Que sempre, todos os anos, traz os seus cantos que emocionam. Logo após a Santa Missa, a confraternização acontece toda a tarde na barraca de festas. São prendas, churrasco, pastéis, comidas deliciosas, A equipe de cozinha do paraíso, os visitantes, Todos se esforçam e tornam esta tarde maravilhosa de acolhimento e de festa. A cafeteria apresenta seus produtos e celebra a alegria do cio da terra. Obrigado a todos. Deus seja louvado.